Olá sobrevivencialistas, hoje eu venho fazer uma review do canivete Vitorinox modelo Camper que é um modelo muito conhecido a partir da sua versatilidade com as ferramentas que ele apresenta e tem se revelado um ótimo canivete para você carregar no seu kit diário e também para o seu acampamento Bom, vamos iniciar então com a caixa, essa aqui é a caixa do Vitorinox A maioria dos canivetes vem dentro deste recipiente, está aqui Camper 1.3613, essa é a identificação do modelo e aqui um pequeno desenho de como ele é Bom, ao abrir a caixa, nós temos aqui, além do canivete, nós temos um pequeno manualzinho que eu vou mostrar primeiramente Olha só, nós temos dois manuais O primeiro é um manual em português que explica sobre a garantia Ele também descreve as 33 funções do canivete Swisschamp que de certa forma servem para você ter como uma base para o modelo que você está utilizando Tem algumas instruções simples acerca de como trocar bateria se o seu canivete tiver lâmpada, etc o que não vem ao caso E atrás, vários desenhos ilustrativos de como utilizar cada uma das ferramentas que dispõem no Swisschamp Ou seja, não é muito útil para nós neste momento Aqui nós temos outro manualzinho O qual explica como fazer a manutenção adequada Deixa eu só pegar o foco Como fazer a manutenção adequada do seu canivete Se caso as lâminas travarem Como você colocar óleo E entre outros aspectos Também ensina aqui como você utilizar o abridor de lata Em várias linguagens Bom, vamos ao que interessa então Bom, primeiramente falando um pouquinho sobre as dimensões O Vitorinox Camper Ele possui 9 cm de comprimento E 2 cm de espessura Ou seja, de grossura do canivete O mais interessante dele É o fato de que ele só pesa 74.8 gramas O que é muito pouco Então você quase não sente ele ao carregar no bolso Ou dentro de qualquer tipo de porte que você utilize no seu dia a dia As ferramentas que ele utiliza São todas essas daqui descritas nessa lista Sendo que Vamos partir de uma em uma A primeira é a lâmina grande Muito presente em vários modelos do Vitorinox Se não todos Devo lembrar também que todos os equipamentos da Vitorinox Vêm extremamente afiados Então para você manusear eles Você tem que tomar cuidado para não acabar se cortando Bom Essa primeira lâmina aqui Para usos mais variados Muito resistente O fio dela é muito bom E demora muito para perder o fio também Aí depois nós temos uma lâmina pequena Que é essa aqui Que inicialmente eles ensinam como um exemplo Por exemplo para você apontar lápis e coisas do gênero Mas afinal das contas ela tem uma serventia Para trabalhos mais elaborados também Que exigem um maior nível de detalhe Nós temos também o clássico saca-rolhas Presente em todos os modelos da Vitorinox Que é esse aqui Com exceção de alguns modelos especiais Bom Temos também a serra de madeira Que é muito eficaz Eu me surpreendi com a eficácia deste produto É uma serra bastante afiada Ela trabalha muito bem na madeira Lógico que você tem que respeitar A dimensão do tamanho de uma madeira Você não vai cortar um tronco de árvore Com uma serra dessa Mas gravetos até 5 centímetros Eu diria até 10 centímetros de diâmetro Você consegue fazer Um corte muito rápido Muito limpo Também temos como pequenos adicionais aqui O palito de dente Que fica armazenado neste pequeno setor Que você tem que retirar Certo? Pode parecer bobo Mas um palito de dente É uma coisa interessante para se ter Em um acampamento Nós temos também a pinça Que fica do outro lado Deixa eu me retirar aqui A pinça eu acho que ela é muito útil Principalmente para retirar qualquer tipo de ferpas Que entrarem na sua mão Pequenos objetos Que vão ser difíceis de você retirar De outra forma Temos também O abridor de latas Este aqui É o abridor de latas Muito eficaz Promete o que ele cumpre Apesar de ser uma função simples É um ótimo A qualidade é muito grande Lembrando que aqui na ponta Ele possui uma pequena chave de fenda Deixa eu ver se eu consigo focar na câmera Bom Aqui ó Tá vendo? Esse pequeno Essa pequena ponta aqui Ok Nós temos também o abridor de garrafas Aqui Sendo que este também tem uma fenda Aqui Tá? Também que pode ser muito útil Junto com o abridor de garrafas Nós temos aqui Deixa eu abrir para ficar mais fácil Um desencapador de fios Que é esta pequena voltinha aqui Que ela tem uma pequena afiação E que facilita Na hora de você desencapar um fio E temos também Uma punção de escariador Ok? Muito útil Bom Também temos aqui uma coisa Que eu esqueci de colocar aqui na lista O pequeno anel aqui Para você pendurar em qualquer Outro acessório que você tenha Se você quiser pendurar Seja lá onde for Também facilita bastante O transporte do canivete Mas em resumo É um canivete bonito É um canivete que você pode Andar com ele No bolso Quando você estiver na cidade Quando você estiver Indo para o campo É um canivete que ele tem Ferramentas muito úteis Em ambos cenários Já vi reviews Internacionais Onde as pessoas falam Que tem esse canivete Há mais de 20 anos E ele continua operacional O que é característico Da qualidade Vitorinox Tá? Este canivete Em específico Lembrando que eu comprei ele Em São Paulo É... Eu paguei em torno de 90 Se não me engano Foram 97 reais Tá? Na época em que eu estou Fazendo esse vídeo Não sei quanto Esse valor pode alternar Dependendo de quando Você for assistir isso Tá? Mas assim É um canivete ótimo Para quem está iniciando Eu acho que se você está Em busca do seu primeiro Canivete de marca E um canivete Que não chame atenção De forma negativa Quando você estiver Andando na rua Quando você precisar Ir em um banco E deixar ele lá No porta objetos Para passar no detector De metais É um ótimo canivete Para você ter em mãos Para acampar também É um canivete Que vai suprir As suas necessidades Você não Você não vai se decepcionar Tá? Com o canivete Da Vitorinox Provavelmente você vai Querer acabar comprando Outros modelos também No mais É um ótimo canivete De entrada Um valor Relativamente barato Pela qualidade Que você vai conseguir Obviamente Se você Puder comprar Por fora Ou seja Diretamente Pelos Estados Unidos Você vai pagar Bem mais barato Mas quem não tem Essa possibilidade A Vitorinox Você acaba encontrando Em muitos lugares Principalmente nas capitais Existem lojas No shopping Que vendem Vitorinox Então é uma marca De fácil acesso Para todo mundo Em comparação Obviamente Acabei de esquecer Junto com Existe o Vitorinox Climber Que é um outro canivete Que é um outro canivete Também de entrada Muito conhecido Da Vitorinox A diferença dele É que ele tira Serra de madeira Coloca a tesoura E também Adiciona um gancho Então essa é a Diferenciação básica Entre esses dois modelos Que são muito semelhantes Em suas funções No mais Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa review Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Abaixo Se for possível Coloque um gostei Aqui no vídeo Ou um não gostei Demonstrando a sua opinião Sobre a qualidade deste E estejam sempre preparados Qualquer dúvida Estamos aqui à disposição Até mais